E aí gente, tudo bom? Vou falar sobre Adão Negro agora com spoilers, né? Já fiz um vídeo sem spoilers, no caso é o vídeo de crítica, então crítica que se presta não pode ter spoiler. Mas pra aprofundar alguns temas, tô trazendo agora esse com spoilers que a gente vai destrinchando um pouco o filme. Como vocês podem ver, ainda estou de viagem, então eu prometo fazer um terceiro vídeo sobre Adão Negro, que eu vou chamar de Mais Um Pouco, é um quadro que eu tinha antigamente e vou retornar agora. Para tanto, esse Mais Um Pouco responde perguntas de vocês. Então coloque aqui embaixo as perguntas de vocês, porém, gente, pergunta mais capiciosa, né? E principalmente de quem já assistiu o filme, porque quem não assistiu o filme vai ficar perguntando, aparece fulano, aparece beltrano? Isso aí, ó, e nada é a mesma coisa, tá? Então perguntas interessantes, perguntas bacanas, tá? Pergunta do tipo, e aquele tema, isso aqui, e aquilo, entendeu? Então, pau na máquina, se inscreva por favor no canal, deixa o like e vamos lá. Comentar esse filme também, comentar a cena pós-crédito, conforme eu prometi aqui no título. Bom, falando sobre a história e esse prólogo que engana, né? Eu, pelo menos, fui enganado. Ele começa, como até falei lá na crítica, com o prólogo, o filme, no caso, começa nesse prólogo, e depois ele não quer mais parar, ele simplesmente vai embora, ele deslancha em rapidez. Eu até tirei da crítica um destrinchado ali dos atos, pra não induzir ou sugerir a experiência de vocês, mas ele não tem um primeiro ato propriamente dito. Até tem, mas não com as características tradicionais, né? De um primeiro ato clássico. Ele tem um prólogo, que é esse tal desse cold open, essa abertura fria. Vem uma narração muito marcante, ou seja, muito marcada, melhor dizendo, colocando ali você naquele cenário rapidamente, e então, ó, já passa pra uma espécie de ápice do segundo ato. Entende? É, o filme, ele já começa tão acelerado, que parece que a gente passou até das primeiras ranhuras ali do primeiro ato, ou melhor, do segundo ato, e a gente já tá indo pra quase que uma conclusão do segundo ato. Tanto que rapidamente ele chega em uma espécie de terceiro ato, que dá uma hora e quarenta de filme, eu tô realmente me perguntando se aquela solução que foi apresentada era realmente decisiva, porque pelo menos parecia. Então ele literalmente tem um encerramento que, na verdade, aí sim, é o ato final, só que com a cara de... é diferente, sabe? O filme, ele quebra muito a técnica tradicional do roteiro de filme de origem, quebra muito, rompe com muitas coisas, tudo isso pra entregar um filme muito... muito frenético. Essa é a palavra, né? Um filme bem fechadinho, mas também muito frenético. Interessante esse modelo, porque abraça demais o público mais apressado, que é o público que o filme quer, né? Que é um público que precisa muito de recompensas, bem urgentes, bem constantes, bem presentes e bem marcantes. Agora, uma questão do prólogo, né? Eu acho o prólogo muito sacana. Eu não gosto muito desse tipo de artifício de roteiro que conta ali uma história pra você se localizar, se inserir naquele local, se contextualizar, e mais à frente ele quebra essa história, brincando justamente com a inversão dela, como a gente viu, né? Na verdade, é o pai do Adão, que é o Adão Negro em si. Enfim, é bacana, porque funciona em, sei lá, 99% dos casos, mas é aquele mágico que te engana sem ter dito o truque, né? Eu falo bastante sobre isso. O filme usa esse artifício, acho que umas duas vezes. Numa delas, é uma dentro da outra. Então, é a virada da virada. Eu sei que a técnica funciona, sim, em 99% dos casos, porque é meio que a saída mágica pra situação. Só que o truque, ele tava acontecendo em outra mão, e a gente nem sabia que o mágico estava com essa outra mão. Então, mesmo sabendo que funciona, eu não gosto, porque eu sou fã do filme que mostra, ou filme que exibe, digamos assim, que tudo está ali e, mesmo assim, ele consegue inverter. Esse daqui não. Esse daqui ele paga desperto, né? Porque ele tenta inverter a questão, mas, na verdade, não tem como a gente se engajar nessa virada, porque, tô dizendo antes dela acontecer, em termos de descobrir a virada, uma vez que não foi mostrado. Então, é uma solução que sai um pouco do nada. Beirando, beirando, não disse que, mas beirando o ex-máquina. Então, aquela coisa, ô filme, você não mostrou. Não tem como você quer pensar sobre o assunto. Então, você não me enganou, na verdade, você simplesmente não falou todas as possibilidades. Eu não curto muito isso, mas eu sei que é muito funcional pra muitos públicos. Vamos falar dos temas, tá? Um dos temas trabalhados aqui, eu vou trazer três temas, mas tem outros, mas, enfim, só três basta. Um dos temas trabalhados aqui, e esse tá na camada mais superior possível, é sobre a atuação e a importância do anti-herói. O filme vem, literalmente, definir esse arquétipo do anti-herói, e, ao defini-lo, ele debate se, em alguns casos específicos, só dá pra resolver a situação com um anti-heroísmo evidente. Eu acho uma boa discussão, porque, em alguns casos, a gente aqui pode ver isso na nossa vida, ou em algumas realidades na nossa realidade, né? Ou em algumas realidades na nossa existência, digamos assim. Então, faz sentido, em determinados casos, a gente questionar se o heroísmo 100% honrado, e entenda que eu não estou dizendo que anti-herói não é necessariamente honrado, eu estou dizendo que o heroísmo é 100% honrado, levando em consideração que um anti-herói é, sei lá, 80% honrado, vai. Então, a gente, às vezes, dá pra trazer pra nossa realidade se isso, se esse questionamento da importância do anti-heroísmo não consegue resolver situações de uma maneira um pouco mais tranquila. Então, há de se questionar se, em alguns casos que acontecem na nossa vida, o heroísmo puro é realmente a única saída, é realmente a grande fuga, é a grande resolução. Esse tema é muito legal, e eu acho que melhora ao ver o filme discutindo a partir desse personagem, do Adão Negro, que originalmente precisa verter pro lado do bem, porque a gente está falando do The Rock, que é um cara que tem o carisma do bom gigante, aquele carisma do cara que parece meio ogro, mas na verdade é um doce. Então, como colocar o Black Adam nesse arquétipo do anti-herói fluido, o anti-herói com baixo anti-heroísmo, se é que você me entende, do mal aceitável, e aí todas essas questões que o anti-herói não é do justo pelo muitas vezes o injusto, enfim. Eu penso que o Dwayne Johnson trabalha isso muito bem, porque ele ficou muito tempo na carreira de luta livre, no WWE, e essas inversões são muito presentes, são muito comuns nas histórias lá do WWE, pra sustentar uma lutinha da vez. A cara de mal forçada, a cara de mal como quem está fazendo um sarcasmo, sabendo que está sendo mal, mas ao mesmo tempo sendo bom também, esse desenho do personagem eu acho um dos pontos altos do filme. Mas, lembrando, trazendo pra nossa realidade o que é o que importa, combina muito com comunidades que estão ali sobrevivendo, digamos assim, e muitas vezes tem como herói alguém que, poxa, alguém que você pode questionar a 100% da moral ali, quem sabe, ou da ética, melhor dizendo. Outro tema debatido pelo filme, que é o segundo tema que eu vou trazer aqui, e esse desce um pouquinho na hierarquia das camadas, é um tema sobre senso de comunidade, e aí já vou conectando com o que eu estava falando, com isso de agora, tá? Esse tema, importante notar, descende do tema anterior, ele é fruto do tema anterior, só que ele desce um escalão. Então, é o senso de comunidade baseada na história e nos conflitos desse Adão Negro, que entra nessa história, e vem ser um protetor, vem ser um líder, pra aquela turma. Esse cara que chega, e ainda tá tentando se entender naquele local também. Aí é muito importante a participação da sociedade da justiça, porque a gente vê a sociedade chegando, e indo lá pra dizer, olha, eu vim pela paz mundial, é tipo a OTAN, tipo a ONU, sei lá, algo parecido. Só que definitivamente, eles não sabem a realidade daqueles que estão ali, né, eles sequer sabem direito sobre as lendas, sobre os costumes, não sabem como lutar com aquilo, sendo um deles, não simplesmente tentando rechaçar o que lá está. Sendo que o filme é tão apressado, é tão atravancado, que eles meio que ignoram, quando chega no momento da luta popular, que poderia ser lidado ali como um grande levante, sabe? Acho que é o problema de trazer bons assuntos, pra ambientes mais infantis, né, parece uma criança que você diz, poxa, a criança tá falando bem direitinho sobre esse tema, mas ainda assim, é uma criança, ainda não tá aprofundando, né, enfim, é como eu disse, o problema de trazer bons assuntos, pra ambientes mais bobos. Ignorando isso, tem uma linha de roteiro que diz assim, cara, agora vocês estão vindo aqui, depois desse tempo todo, e aí, poxa, você entende, essa galera tá dominando a gente aqui, aí, porque agora nós temos uma ameaça, que na verdade está vindo nos salvar, vocês resolvem vir pra cá também, aí, vocês estão de brincadeira, né, o famoso alto lá, até gravei um vídeo com o Acabou de Acabar, que é o Gabriel Gaspar, porque eu assisti lá no Rio, né, tava de viagem, e aí calhou de gravar esse vídeo, mas enfim, eu comparei rapidamente ali com o filme Bacurau, obviamente é muito distante, porque o Bacurau é um filmaço, né, e é muito adulto, esse aqui é mais uma brincadeira de criança, como eu tava falando, quando a gente pensa esse tema, mas no Bacurau, a gente tem o Lunga, o Lunga que é, ele é um bandido, a gente não sabe muito bem as circunstâncias, mas ele é claramente um anti-herói, que volta pra um local, pra ajudar a sua comunidade, o Lunga é como se fosse o filho, o filho que a casa torna, né, o bom filho, melhor dizendo, que a casa torna, e por que ele executa aquela missão muito bem, ora, porque ele é a comunidade, porque, por mais que, em algum momento, ele se desprendeu dessa comunidade, ele é essa comunidade, por mais que o passado dele seja turvo, ele ainda tem essa comunidade dentro da formação dele, então, não é ninguém de fora que vai vir com o Elixir sagrado, ajudar, não tem o mito do Tazan aqui, porque a sociedade da justiça, por exemplo, não foi ajudar a comunidade, quando ela estava sendo açoitada por aquela gangue, porque eles não foram ajudar, enquanto os de baixo, os comuns, estavam sendo presos, dominados, subjugados, a resposta é simples, porque pra essa galera, a comunidade só importa, quando há alguém, que marca o poder dessa comunidade, quando um líder aparece, mesmo que seja pra lidar com os problemas internos, dado o poder desse líder, ele se torna uma ameaça para os de fora, algo que você não consegue definir, prever, entender, e pela história real, nossa história cotidiana, isso também acontece, isso acontece bastante, países pequenos passam a fazer alguma afronta a grandes impérios, quando eles produzem, por exemplo, só como exemplo, uma bomba, então, não é muito diferente, o Shazam, desculpa, o Adão Negro, ele é essa arma, ele pode ser encarado como essa arma, tem essa brincadeira, o Adão Negro, ele é tão forte, tão poderoso, que ele pega um projétil de míssil na mão, um míssil, ou seja, algo parecido, tá, então, ele tá acima até do nível bélico dos homens, ele é uma arma superior a isso, e aí sim, a sociedade da justiça vai se interessar por aquelas pessoas, percebe como esse tema é bem interessante, bem complexo, pena que foi, como eu disse, numa profunda, mas, tá ali, ele tá tateando ali, um pouco esse tema, e isso explica como, e aí eu peço que vocês reflitam sobre, é dada a ausência de outras forças, como que uma força surge de dentro, como que uma força identifica as lacunas daquela realidade, e passa a ser o protetor, e aí sim, por isso, consegue ter moral naquela situação, mesmo que seus métodos sejam, eu não quero usar a palavra ortodoxo, mas mesmo que seus métodos não sejam tão tradicionais, e a pergunta é, o que é você, quem é você que vem distribuir santinho aqui na minha comunidade, e dizer que vai me ajudar, poxa, o seu Zé Ali tá resolvendo o problema do fio aqui, da energia, entende como esse assunto, ele poderia ir muito além do filme, né, mas estamos aqui, e eu vou tentar trazer esse assunto um pouquinho mais pra vocês, ao final, quando o Adão Negro destrói o trono, ele tá dizendo que o trono faz mal, faz mal porque não precisam de um governante, eles não precisam da figura de poder, precisam de um líder, precisam, como ele fala, de um protetor, até questionam se precisam de um líder, uma vez que o povo meio que se lidera ali, né, o povo, ele tava resolvendo suas questões, eles estavam lidando com os problemas que ali estavam, apesar dos pesares, é óbvio, então ali como ele fala, precisa de um protetor, então, uma parada super pragmática, é uma parada do tipo, nós precisamos que portais sejam fechados, pra que a gente se resolva, e aí sim, depois a gente pode, quem sabe, abrir essas portas, e isso não é tão diferente, do que é feito em Wakanda, né, primeiro vamos resolver nossa casa, depois vamos distribuir as resoluções da nossa casa, digamos assim, perceba, aquele local sempre foi explorado, roubavam os minérios preciosos, maculavam a terra, escravizavam as pessoas, é justamente o que tá lá no prólogo, né, é justamente o que acontece, só que de outras maneiras no futuro, que é outro assunto, inclusive, houve uma época que existia a escravidão de fato, só que o futuro avançou, 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 e aquelas pessoas estão vivendo um outro tipo de escravidão, mas também uma escravidão, não deixa de ser uma escravidão, né, então, pra nos defender, muitas vezes, primeiro é importante fechar as portas, e se possível, contar com a força que se imponha, e nesse caso a força aí é o Adão Negro, e aí, pra finalizar essa questão dos temas, pra ir pra um assunto que vocês adoram, mais pragmático, falar dos bonequinhos, tudo, um terceiro tema, que é um tema que transborda pelos dois aqui, que eu comentei, é a reflexão sobre o que é justo, qual é o aceitável da justiça, o que que é a justiça, justiça, justiça é matar o cara, é jogar longe, ou justiça é interrogar, e como sugere o Falcão Negro, personagem muito curioso aqui, pra esse balaio, pra essa trama aqui, o justo é prender, né, e tal, o Falcão é muito curioso, porque ele deveria ter a mesma consciência do Adão Negro, talvez uma consciência até mais atuante, mais pujante, né, mas ele não tem essa consciência, porque ele já tá no outro patamar de vida ali, ele tá abraçado com conceitos de heroísmo, que também não são errados, é importante dizer, mas nesse caso é divergente, então a gente tem que trazer pro papo, quando a gente pensa nesse contexto, a gente tem que colocar o Falcão Negro, meio que como antagonista, não entendo o antagonista aqui como vilão, mas como aquele que é o antônimo, do nosso personagem principal, e ele então é o oposto, né, a antítese, o contrário do Adão Negro, e é ele que traz esse tema da justiça, o que é justo? Só existe um assunto sobre justiça? Só existe um jeito de pensar a justiça? Eu acho que esse personagem do Adão Negro melhora, do Adão Negro não, desculpa, do Falcão Negro melhora, porque ele traz uma certa hipocrisia. Ora, ele fala sobre interromper, ou melhor, interrogar e prender as pessoas, mas enquanto isso, ele tá entrando ali, a bel prazer, junto lá com o Esmaga Átomo, com a Ciclone também, ele tá destruindo o patrimônio local, o patrimônio daquelas pessoas, ele tá entrando em um templo, destruindo as paredes, quebrando estátuas, passando por cima da história com H maiúsculo daquele local. Ele não também tá sendo meio que um explorador nessa situação? É uma pergunta retórica, tá? É evidente que tá. Só que pra ele, tudo bem, né? Afinal, aí a gente volta pro ponto anterior, e acho que fica muito mais fácil entender como esse assunto passa pelos dois, ele tá também sendo explorador, porque ele tá trazendo um conceito único de justiça, pra dentro de uma comunidade que ele não conhece, não domina, e ele tá vindo com outro tipo de atuação. Ele não tem um senso de comunidade com Adão Negro, porque simplesmente ele não é daquilo dali. Ele pode até ter um senso de comunidade de outro cenário. Mas ali é diferente. Não é o gueto dele. Não é a turma dele. Fazer isso justificando-se a partir do seu suposto heroísmo sólido não é muito diferente do papo do imperialista que chega, devasta e finge estar fazendo por um bem maior. Isso é tão evidente que, em alguns casos específicos, o Adão Negro, ele ganha um certo status de antivilão, o arquétipo lá do cara que acredita tanto numa situação que você diz, cara, faz sentido, né? Tipo Thanos, por exemplo. Só pra citar um exemplo. Porém, o continuar da história destrói essa percepção e realinha de um jeito que realmente pensemos as ações do Falcão e se aí sim essas ações são necessárias e suficientes pra aquele povo voltar a prosperar. Não sei se vocês conseguem fazer as três conexões, mas tá tudo posto aí. O grande tema, no caso, é o lance da comunidade e a forma de interagir, de intervir nessa comunidade. Por que não deve talvez ser o Falcão e a turma ali da sociedade que devo intervir e resolver? Esses são os três temas. Tem outros temas, acho que pelo menos uns dois ali, só que o filme ele não quer aprofundar, então eu também posso acabar me exagerando e vocês vão falar assim, ah, PH, tá procurando pelinho ovo. Então, enfim, não vou procurar pelinho ovo aqui. E vida que segue. Agora eu vou falar mais pontualmente sobre camadas superiores, tá? O que muita gente vai, obviamente, se conectar diretamente, que é o vilão de fato, que vem, no caso, ser o próprio Beuzebu, né? O Sabac. Esse é um vilão clássico aí da DC, um vilão que aparece pra realmente posicionar aí sim o Adão Negro onde ele merece, que é no anti-heroísmo puro, anti-heroísmo de fato, e gerar um terceiro ponto de interseção, um terceiro ponto de análise entre Gavião, Adão e agora Sabac. Eu não gosto muito dessa construção dele, desse vilão, porque, apesar de visualmente muito interessante, muito legal, essa construção, eu penso que diminui um pouco o filme, sabe? Não no sentido que você talvez entenda essa palavra, mas ele vulgariza um pouco o filme, ou seja, ele torna o filme muito comum, muito óbvio ali quando traz a antítese perfeita, né? Porque o Falcão Negro vem como essa antítese, meio que você se importa e tal, e o Sabac, ele é a antítese perfeita. Eu me pergunto então se o filme precisava de um vilão de fato. Eu acho que ele valida muito mais as questões que ele vinha fazendo sobre heroísmo e anti-heroísmo ao manter apenas esses dois arquétipos unidos, juntos, não unidos, mas unidos no sentido de presentes no mesmo filme. Eu entendo que, como é um filme simples, é muito direto, ele precisa do artifício do oposto perfeito para marcar a história, afinal, o oposto justifica o oposto. Então, é mais ou menos isso que acontece aqui com a entrada desse vilão. Estaticamente muito legal, muito marcante, show de bola. Para mim, desnecessário. O filme, o ouro do filme, estava em apenas colocar dois arquétipos para discutirem entre si o que eles são, o que eles representam um para o outro. A gente vê a Amanda Waller, o que eu não curto também, porque quem assistiu Esquadrão Suicida ou quem assistiu Pacificador sabe que ela não é Fluxyxere, então, eu penso que sua aparição coloca automaticamente uma pecha meio torta ali na sociedade da justiça. Quando ela aparece, já cria uma antipatia natural para com a sociedade da justiça. Em contrapartida, O Senhor Destino, ele é um personagem quase perfeito, inclusive, para se manter naquela discussão ali da moral, daquele cenário. Uma pena que é um personagem com as rédeas curtas, então não consegue ir muito além. É um personagem que clamava por mais, eu acho que pede um filme, uma série, de como ele chegou até ali, como ele chegou naquele grau de maturidade, porque como ele lidou com aqueles poderes dali, eu acho que podem surgir temas muito interessantes, muito legais, inclusive com o Falcão, com a sociedade da justiça, etc. É curioso falar isso do seu destino, porque mesmo em um filme de origem de personagem, no caso Adão Negro, ele não se basta. O Adão Negro não se basta. Hoje em dia, é preciso sempre ter mais de um herói, um personagem impactante, para além do protagonista, vilão e herói é coisa de passado. Todos os filmes agora precisam valorizar um grupo a fim de forçar a perspectiva e de se conectar com mais públicos. Ciclone e Esmaga Atomo servem exclusivamente para isso, eles se conectam com um público que talvez supostamente os outros personagens não se conectarão. Ele é um clássico filme de origem, tanto que o título aparece só no final, mas ainda com caráter moderno de inserir personagens, o máximo que der, para garantir sempre uma tela muito cheia. É um jeito novo de fazer a origem, e é assim que está dando certo, e assim será para sempre. Mas ainda assim, o Senhor Destino, eu bato nessa tecla, vem auxiliar o Adão Negro ao fazer o próprio Falcão, o que é o Senhor Antagonista, repensar algumas coisas que ele vem falando, que ele vem proferindo, só que de dentro para fora. E é essa relação entre Senhor Destino, Falcão e o próprio Adão, que eu volto a me questionar se realmente precisava de um vilão de fato, se precisava inclusive do Esmagátomos, se precisava inclusive da Ciclone, são arquétipos que parecem insuficientes ou irrelevantes para essa discussão que eu estou trazendo aí. Acho que seria menos filme, mais tempo para destrinchar temas complexos, complexos e muito legais, e ainda entregaria toda a pancadaria que o roteiro quer valorizar. Afinal, as melhores cenas de pancadaria entre esses três também. Não sei se vocês concordam. Finalmente, eu vou falar sobre a cena pós-créditos onde o Superman do Henry Cavill aparece primeiro, que bom que o ator voltou ao papel, apesar dos pesares, apesar do Zack Snyder, ainda é o melhor Superman que podemos ter por agora, carismático, ciente do seu papel, um cara que gosta de quadrinhos, o ator, mas também tem um pote de ser um ator interessante, enfim, acho que deveria ser intocável por um bom tempo nesse papel de Superman. Sua volta aqui é para valorizar essa confirmação do ator no papel e também expandir o universo do Shazam, o Adão Negro já vem, expandir o universo do Shazam e agora com a presença do Superman que faz todo sentido expandir ainda mais. Mas entenda, a entrada do Superman, por mais que muito boba, no finalzinho, não se desconecta de um dos temas que eu trouxe, porque a Amanda, Amanda Waller, pede que o Adão Negro fique ali, fique isolado, caso contrário, vai cobrar alguns favores. O Adão Negro, isso é muito claro, ele vê o Superman como um desafio, mas diante do que foi colocado aqui em tela, eu acredito que Superman será fundamental para, caso interajam de fato no futuro, trazer uma nova perspectiva sobre honra e heroísmo. Ambos personagens, acredito que precisam conversar bastante, precisam conviver bastante e digo mais, é preciso trazer o Falcão para a equação com outros personagens, por exemplo, o Batman, enfim, com outros personagens. Fora isso, vem também debater mais ainda o assunto que eu trouxe de comunidade, ora, o Superman é a arma americana, o Adão Negro é uma arma de outro país e assim as estruturas vão se equipando e trazendo mais ainda a percepção de que estamos em disputas internacionais, alegorias, todo esse lance de OTAN, e ONU, armas, enfim, armas nucleares, esse negócio que eu trouxe. De certa forma, ele vem discutir de uma maneira diferente a questão da justiça, que é o que interessa aqui para essa questão, para essa situação, melhor dizendo, pelo menos até agora, óbvio, isso justiça quando se fala em Adão Negro. Porque imagina então Adão Negro levando esse papo para o Batman, como eu falei agora, outro tipo de embate, porque o Batman tem outro conceito de justiça. E em se tratando de um ator e personagem que vão ser usados exaustivamente, eu acho que não só cabe como essas questões elas precisam ser expandidas diante de outros personagens, porque são muito boas, de preferência com o tempo, mas a gente sabe que contemplação e filme de quadrinho não é algo que está vendendo muito, não. A gente sabe disso. Que diga a Chloe Zhao e os Eternos. Bom, eu acho que eu divaguei um pouco, tá? Mas é isso, né? Essa é a proposta desse vídeo, eu falei com spoiler sobre Adão Negro, como eu não gravei nenhum vídeo de qualidade no meu estúdio, volta a dizer, eu quero fazer mais um vídeo semana que vem sobre o filme, eu vou voltar com o quadro mais um pouco, no qual eu respondo perguntas de vocês sobre um filme e o sério em si e... vou testar aqui para ver se funciona. Sendo assim, comenta aqui embaixo e deixa uma pergunta, lembrando, perguntas de quem viu o filme, não bobagens do tipo Fulano Aparece, Beltrano Aparece, isso aí é bobagem, mas isso não gera reflexão, tá? Vamos lá para mais um papo semana que vem sobre Adão Negro e aí sim eu dou por encerrado a cobertura, pelo menos por hora, desse filme aqui no canal. No mais, um forte abraço em vocês, até a próxima e tchau. E aí